Um, dois, três! Pula, 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 dança a chuva, pula, 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 pula Vem pra dançar a chuva, pula, pula, pula Um belo, Adrian, pica Não provoca, não Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Vem pra nossa turma. Pula, 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 pula. O Jesus é mais legal. Pula, 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 pula. Vem brincar e pula. Pula, pula, pula. Vem pra nossa turma. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!